Olá, durante viagem ao Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff visitou as obras do entorno do estádio Beira Rio, palco de cinco jogos da Copa do Mundo, e conheceu o viaduto Abdias do Nascimento, que fica entre duas grandes avenidas próximas ao estádio. O novo viaduto tem 250 metros de extensão e o trecho estalhado no formato da letra M tem 12 cabos de 72 metros de comprimento e 32 metros de altura para estabilizar a pista. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, mais de 46 mil veículos que circulam por dia nesta região serão beneficiados pela obra. O viaduto é uma das obras de mobilidade urbana que vai facilitar o tráfego de veículos na capital gaúcha. A obra liga a Zona Sul e o centro de Porto Alegre ao estádio Beira Rio. Ainda em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff conversou rapidamente com a imprensa. Essas obras, elas têm um alcance muito maior. Elas servem para a Copa porque vai facilitar o trânsito, mas elas são sobretudo para o povo de Porto Alegre. A presidenta Dilma Rousseff lamentou a morte do ex-jogador de futebol Fernandão, ídolo do Goiás e do Internacional. O Fernandão é um exemplo de caráter também, além de ser um excelente jogador. Deixo as saudades em todos nós. De Porto Alegre, a presidenta seguiu para São Leopoldo, município a 34 quilômetros da capital. Lá, ela visitou as instalações e participou da inauguração de uma fábrica de semicondutores localizada no Parque Tecnológico da cidade. Senhoras e senhores, antes eu queria saudar aqui os estudantes que o padre Marcelo Aquino, reitor da Unicino, tanto se orgulha e eu também me orgulho. Os estudantes do Ciências Sem Fronteiras aqui da Unicino. Então, saúdo vocês. Depois a gente tira junto uma boa foto. Eu fico muito feliz de estar aqui no Rio Grande do Sul, aqui nesse projeto que hoje é uma realidade e que o morador que me antecedeu disse que é uma comemoração da boa parceria. De fato, aqui nós temos a boa parceria. A boa parceria que é essa que se comemora hoje entre, de um lado, uma empresa brasileira e, de outro, uma empresa coreana. A HT Micro reflete essa parceria. E tem também aqui a parceria que envolve os distintos níveis de governo, como é o caso da União do Estado e do Município. Eu acredito que esse projeto, essa fábrica, esse empreendimento, ele é bastante significativo. Nada mais, nada menos que 9.200 metros quadrados aqui dentro da universidade, refletindo uma outra parceria. A parceria entre empresa e universidade. Nós sabemos que para ter um projeto de inovação consistente, é necessário que haja esta relação, principalmente quando se trata de área de inovação, entre empresas privadas, geradores de tecnologia, muitas vezes internacionais, institutos tecnológicos e científicos de universidades e todos os incentivos que é possível se construir através de políticas de governo. Eu, enquanto ministra-chefe da Casa Civil, estive envolvida numa discussão muito forte dentro do governo, que envolvia a Ceitec e, naquela época, a discussão a respeito da internalização no Brasil da cadeia de semicondutores. E uma das exigências era o número de doutores e de mestres para se criar o ambiente necessário para incorporação e transferência de tecnologia. Acredito que esse é um processo que encontra aqui, na HT Micro, um momento de grande realização. Sempre as coisas ocorrem num processo. Mas aqui nós temos o exemplo do que é possível fazer quando se encontra um empreendedor. Quando se encontra um empreendedor que vai ser o suporte nacional da organização desse processo. Eu quero cumprimentar o Filizola e o Gerbasa. Os dois são aquele ingrediente sem o qual os projetos não ocorrem. Sempre é necessário que haja um polo. Um polo que atraia, que garanta e que assegure que o processo tenha continuidade. Isso ocorre em todas as áreas que nós tivemos sucesso na transferência de tecnologia. Ocorreu no caso da Embraer, ocorreu no caso de todos os processos de prospecção e exploração de petróleo em águas profundas. E ocorre aqui no caso da indústria de semicondutores. Eu acredito que aqui se gerarão vantagens competitivas para outras cadeias produtivas que utilizam circuitos integrados. Aqui nós podemos, de fato, estar internalizando uma parte significativa da cadeia produtiva de semicondutores. Por isso, a joint venture entre o grupo gaúcho Parit e a empresa sul-coreana Hanna Micron, para criar a HT Micron e implantar esta unidade fabril aqui em São Leopoldo, deve ser saudada. Como deve ser saudada a Unicinos e o reitor da Unicinos, o padre Marcelo Aquino. Aqui na Unicinos, uma universidade que alguns dos ministros têm a honra de ter cursado, não é, padre Marcelo? Ministro Rosseto e, se eu não me engano, o ministro Paim, o da educação e do desenvolvimento agrário. Aqui nós temos um exemplo especial no caso do Rio Grande do Sul, que são as universidades comunitárias. E agora, não é, padre Marcelo? Nós temos a garantia do PROIES e, com isso, a melhoria das condições para essa universidade. Mas eu acredito que essa transferência de tecnologia vai ser um marco para a indústria brasileira e vai propiciar o desenvolvimento de novos produtos e processos, a formação de pesquisadores, de trabalhadores. E aqui eu queria dizer para os senhores que, nesse processo, nós estamos imensamente empenhados. Cada vez mais a educação no Brasil vai ter um papel estratégico. De um lado, para segurar a permanência, a perenidade, a garantia que não se volta atrás no fantástico processo de desconcentração da renda ocorrido no nosso país nos últimos 11 anos. Esse processo que elevou para as classes médias uma população equivalente à da Argentina, ou um pouco mais até que a da Argentina, 42 milhões de pessoas ascenderam à classe média e 36 milhões de pessoas foram retiradas da miséria, da pobreza extrema. Para segurar esse processo, só há um caminho, o caminho da educação. Para tornar esse processo irreversível, só tem um caminho, o caminho da educação. E isso significa que, cada vez mais, nós precisaremos também nos dedicar ao outro processo simultâneo que a educação permite, que é a formação educacional de cientistas, de pesquisadores, de técnicos. Para que nós possamos entrar em definitivo na economia do conhecimento e tratar a questão da inovação como a questão central do nosso país. Por isso, eu acredito que esse fato hoje mostra claramente a importância do Ciências Sem Fronteiras. E aqui eu queria destacar e agradecer e cumprimentar mais uma vez o padre Marcelo, porque a Unicinos se destaca com 217 bolsas concedidas no Ciências Sem Fronteiras em 17 países, sendo que a Coreia do Sul e os Estados Unidos e o Reino Unido são onde se localizam as universidades mais procuradas. Queria também me referir a algumas parcerias decisivas que tiveram a presença do governo federal. Me refiro ao financiamento do BNDES para a construção da fábrica. E aqui eu queria cumprimentar uma pessoa, queria cumprimentar o Glauco Arbix, presidente da FINEP. Por favor, Glauco, você queria se levantar? Os recursos da FINEP, a nossa agência de inovação, ao apoiar os projetos de encapsulamento e teste de semicondutores, também foram um apoio que nós demos para realizar esse sonho do Filizola e do senhor Schoi. Além disso, os benefícios do PADIS, e o PADIS é um programa que desonera de tributos os equipamentos e os aparelhos aqui utilizados, enfim, que simplesmente elimina os tributos desses equipamentos e desses aparelhos. Tudo isso é um orgulho para nós. E eu acredito que nós, os governos, o governo federal e o governo do Estado, com o BADESUL e toda a Secretaria de Desenvolvimento, e Ciência e Tecnologia, cumprimos o nosso papel, o nosso papel e o nosso compromisso, o compromisso com que nós consideramos fundamental para o futuro do Brasil, que é garantir as melhores condições para o investimento produtivo privado, na inovação tecnológica, garantindo e assegurando a competitividade da nossa indústria. garantindo e assegurando que nós continuaremos na trilha da criação de empregos, de empregos cada vez mais qualificados e, ao mesmo tempo, continuando e aumentando e ampliando a nossa capacidade de gerar renda para as famílias brasileiras. Acredito que aqui no sul do país, aqui em São Leopoldo, se constitui um eixo muito importante da indústria de semicondutores. Além de São Leopoldo, cidades como Porto Alegre, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Florianópolis, em Santa Catarina, e Pinhais, no Paraná, estão colocando essa região do Brasil com imenso destaque no mapa nacional. Como uma alusão ao Vale do Silício, eu escutei aqui pessoas chamando a região de Vale do Sul-Lício num infame trocadilho, mas trocadilho serve para a gente não esquecer que aqui nós podemos, de fato, estar estruturando um Vale do Silício brasileiro. Nós reconhecemos que no Rio Grande do Sul foi a implantação do Ceitec, uma fábrica pública de semicondutores que desencadeou um processo extremamente virtuoso. E agora, a chegada da HT Micron coloca esse processo numa outra dimensão e num novo patamar. Quero dizer para vocês que eu tenho certeza que nós teremos aqui um processo extremamente rico e diversificado. E por isso, quero também dizer que nós vamos continuar apoiando a cooperação do Brasil com a Coreia, a cooperação entre instituições de ensino e de pesquisa e o setor privado. O ministro da ciência e tecnologia tem uma preocupação centrada justamente nesse caráter empreendedor da inovação, no caso da relação entre centros de pesquisa e indústria. Por isso, eu acredito que iniciativas como a criação da empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, a Embrap, que já iniciou as suas atividades, terá papel de destaque no fomento à cooperação entre empresas e instituições de pesquisa. Além disso, o Inova Empresa, que em apenas um ano lançou 12 editais, para os quais se inscreveram mais de 2.600 empresas, contando com a participação de 223 instituições de ciência e tecnologia. Portanto, junto com o BNDES, junto com a FINEP, que contrataram 16 bilhões em planos de inovação, há outros 23 bilhões e 400 milhões em contratação. São iniciativas estratégicas como essa que mudam a dimensão e o patamar das políticas de apoio à inovação no Brasil. E a experiência da HT Micron e da Unicinos mostra que este é o caminho para darmos o salto tecnológico necessário para que entremos na economia do conhecimento, para que levemos maior competitividade a nossa indústria e a continuidade do nosso desenvolvimento, sempre sustentado na distribuição de renda e neste processo de inclusão social, que tem por objetivo transformar a nossa população, a nossa população trabalhadora em técnicos, a nossa população em cientistas, pesquisadores, universitários, eu repito, em técnicos, porque hoje, por exemplo, eu assisti dentro da HT Micron essa convivência de engenheiros com técnicos de alto nível. Queria dizer que esse é o nosso caminho. Muito obrigada. Obrigada.